DJ, a nossa produtora musical, e aí canta só o que ela quer Eu quero que não dê uma música e a gente canta Fala, cara, então vamos lá Moça Moça, você me pergunta, não sei responder Por isso eu fico aqui caralho, sem saber por quê Eu que sempre fui valente, voz e sanguírente, não senti a dor E eu só tô suplendo, tô aqui no entorno Por eu lembrar do meu amor Você também não sei o jeito de me deitar Por isso eu fico aqui caralho, sem saber por quê Ó, por de todos os segredos, você tem o medo dos meus desigualdãos Que Deus abençoe, você me perdoe, pois é você que eu amo Tá voando até no meio, e aí no sol, é a luz do ar